Olha só pra quem? Olha só, minha mãe preparou um almoço delicioso Eu tô aqui comendo junto com o São Antônio Antônio, tá boa a comida? Tá boa Boa, né? Nesse calor... Costelinha de porco Só faltou não ficar na beira da praia numa piscina então, né? Pra completar Olha aí, ó, costelinha de porco Donho Macarrão E a gente tá aqui almoçando, que alegria Só tenho a agradecer a dona Judite, minha mãe Por ter feito esse almoço delicioso Meu mãe, muito obrigado Isso aqui é o que, mãe? É costela de boi? De porco De porco? Meu Jesus Costela de porco Ah, mãe, acho que eu não como costela de porco não, mas eu vou comer um pedacinho Por causa da... Quer ovo? É, porque se... É ovo? É, é melhor Um bebezinho É um bebezinho, é? Você bebe, não cita não É ovo? Estela de porco Rapaz, eu ia falar pra você É só mais um ovo Ovo frito Mas que tá boa, tá? Olha Tá bom Tá bom, Tantaninho? Tá gostoso, viu? Costelinha de porco Melhor do mundo, hein? Comida da dona Judite é boa A mãe faz com muito carinho Tem que ter preguiça quando come É? Dá sono Vem comer, bebê, vem Até o bebê vai comer aqui uma costelinha Olha aí, ó Senta aí Mas agora eu pego uma planta geladinha Vai botar aqui, ó Olha aí, ó Até o bebêzinho vai comer Não mexe na comida Não mexe na comida Não mexe na comida Não mexe na comida Tá comer, bebê? Pronto Agora ele vai comer Quer ovo? Tá vendugou? Ó Ele tem que pegar sozinho Ele fica com vergonha? Tá uma piota? Olha a carne, ó Não, essa é gorda não Eita Aí é um toicinho Tá um pedacinho Põe um pedacinho pra ele, mãe Uma carne pra ele Rapaz, eu lembro que quando eu morava no Nordeste A gente passava uma fome desgraçada A gente pegava um ovo e dividia pra quatro irmãos Caralho Verdadeira, mãe? É Vamos pra comer com farinha? Boa Agora hoje não Hoje nós temos comida à vontade Meu Deus, já deu Eu acho que era o tamanho dele Aí Eita, que gostoso, meu Deus Olha aí Deixa eu pegar um pedacinho pra me cimentar Já amendovou, né? É muito bom Vai bebê, coma aí, coma Olha aí É isso aí, gente Olha aqui a minha mãe Manda um abraço pra ter a Genilda aí, mãe Pra assistir nela Pra Genilda A Genilda Ah, Genilda mandou um abraço, é a Genilda? Genilda, Genilda de... Um abraço pra Genilda Tá bom, Genilda e Genaura também lá de Arapiraca Genaura Genaura, pô Genaura lá de... Arapiraca Arapiraca E o... Como é o nome dele? O marido dela? Eu esqueci o nome dele Qual é o nome do marido dela? É Heraldo E Heraldo Dá um abraço pra Heraldo Oi, Heraldo! Fala com ele que eu lembro Aquele almoço Aquele belo almoço Que nós almoçamos lá na casa dele Na área É bom demais Falou, gente Um abraço a todos Continuando aqui com o almoço Participação aqui do Bebezima Já bem com vergonha ele, mas... Vai conseguir Tá gostoso, né, Vitinho? Vamos, rapaz Ó Ó, fi Eu comi a marido roa, ó Ó, coisa boa Marido roa fanta Ó Peraí, e você tem que... Calma, não vou mandar essa água Espera aí, que eu não vou E a gordura E a gordura